Tá iniciando mais um videozão aí, pesado aí no canal, daquele jeitão Hoje tô com o meu mano Rogerinho aí, mais uma vez aí, o bichão tava só de olho ali Seu pé se arregaçou? Não O que? Você falou o que? Que se arregaçou o que? Ontem, desculpa É mesmo, ontem o bichão tava cortante Hoje, hoje você vai empinar com o cerolzinho do pai, filho Entendeu? Do pai Eu cortei tanto, seu meu cerolzinho com o pai Pô, ele não deixou o pai passar ontem o cerol na linha, rapaziada Você passou? Você não viu não? Tá bom, filho, você acha que aqui é Nutella, filho, rapaziada Rapaziada, pai quebrava a lâmpada, pegava a areia Oxe, fazia várias paradas aí, cerol aí, rapaziada Nas antigas, filho Que hoje nós tá como? Nós pegamos as leninhas Mas tem que chegar os contos de mundo? É, então Mas o cerolzinho, você acha que eu não vou mandar uns videos aí de cerol? Não, filho, tem festival de pipão, Brenão e Pina de cerol, rapaziada Quem tá gostando aí também dos videos do festival de pipão? Mano, esse festival aí tá salvando, mano O bagulho é da hora demais O couro come Quando tá o vento pra cá ainda, ó Pra cá, rapaziada Que aí os pipãs do festival que é pra lá Vem tudo pra cá, assim, ó, mandado Aí o bagulho fica muito louco, rapaziada Já tem um pipa ali pro Rogério do laçar Tá ligado? Se ele tomar relo O... Não sei se ele sobe o outro Ou se eu deixo o Hugo empinar esse aí Tá liso, Hugo? E agora, rapaziada? Nem ouro, se eu tomar relo parado Pode ser que ele vai tomar relo, né, Jão? É E agora, rapaziada, mano? Nós só temos esses dois peixinhos pra gravar, mano Eu deixo o Hugo... Vamos ver, rapaziada Se eu cortar todos nós, tem ele colocado a roina lá Vamos ver Não, se eu cortar todos também é assim Vamos ver Se você tomar relo de primeira, Jão Aí... Ele sobe Se você cortar um Aí ele não sobe Vamos ver, então Pode ir pra um Vamos ver Ah, mas você vai torcer pro cara tomar relo de primeira, né? Ah, que safado, Jão Ele concorda ainda, rapaziada Esse Hugo é cara de pau, mano Então, macho, vamos que vamos aí Vamos tirar aquela thumb e já a gente volta Rapaziada Subiram dois E o Rogério vai subir o dele daqui a pouco Ih Aí, rapaziada Eu gravei isso aí, Jão Que cara boa Não é pedra, não Não é pedra, não, Jão? É linha Ah, tá Achei que era pedra, mano Eu falei, nossa, rapaziada Deve ter doído, ó Que toque É linha Macho, rapaziada Vamos que vamos aí, ó Rogério Vai subir o dele, Rogério Isso aqui é na linha do Hugo Isso aqui é na linha do Hugo Linha do Hugo? Caramba, o Hugo Jogando as linhas fora, mano Aí, rapaziada Aqui é lisa, filho É lisa o quê, filho? Passa a mão Aqui, cara Ele tá louco Aqui tá lisa Mas é porque o celular não pegou muito Já as partinhas não pegou muito Mas vai descarregando Tá porra lotada Eita Segura, segura Não, não Segura o quê? Segura o quê, filho? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Estourou lá, filho, ó Aí, ó Põe esse pedaço de cena aí Põe esse pedaço de cena aí Então, põe esse pedaço de cena lá na frente ali, ó Macha, rapaziada Já comemos uma linha aqui, ó Vamos que vamos Agarra lá, ó Começa assim Aí, rapaziada Quem é o pizzeria? O quê? Ele trabalha com a pizzeria? Eita, a violinha, rapaziada Pizzeria, ó Eita, passou grossão, filho Passou grossão, seró, filho Vai trazer o pipão, filho É o seró, filho O seró do Brenão tá fazendo história Ó, não sei lá Vai sair no pio aí Deixa eu ficar rastrando não, João Pode ir para aí, ó, rapaziada É a graça dos caras hoje em dia Agarra, agarra, mano Já falei Na hora que subir, rapaziada Já era O do Joãozinho já subiu Ele fica suave, mano Já subiu sim, Joãozinho E você falou Aquele dia lá Que tava você e o Luquinhas E o bagulho subiu Mentira De agarra, agarra Sapadinho Sapadinho Rapaziada Os caras estavam na agarra, agarra De cinco aqui Joãozinho Joãozinho, Hugo, Luquinhas É o Era o Júlio Um ozeio Deu nada Sai fora Agarra, agarra de cinco, João Olha lá, rapaziada Subiu o peixão aqui, ó Como é que vai laçar Vamos que vamos Já cortou um Rogerinho Deixa eu falar Ele tá louco Ele tá louco, Joãozinho Ele tá louco, Joãozinho Cadê a bola pra nós jogar um fute, meu parceiro Ele tá louco Tá laçando, filho Tá laçando, filho Vai se cortando o outro ali, né Sai fora Olha Vai se cortando o teu pai Ó O Zeara aqui é descendo, doidinho Vai, doidinho Levanta esse peixão Descarrega essa linha, Gil Fica chocando essa merda Ô, Júlio Ah, mas o pipão não veio pra cá, não Descarrega, Gil Descarrega, garra, garra Descarrega, garra, garra, underline Vai, vai, Ruhu Descarrega, garra, garra Peixão, os caras sabem nem arrumar o peixão O peixão pra desbicar é um ano Vai, vai agora Nossa, se afluxou na linha do cara Os cara vai cortar o outro, mano Vai Puxa, Matheus Ó, Rosinha que subiu aqui Ó, Cornão Ó, Cornão Rosinha subiu, Cornão Cornão O cara não precisa arrumar um peixinho, mano Sim No telão, mano Vai, vai, puxa aí O peixinho nem desbica, viado Vamos longe, ó Cê é louco, parece que o cara tava querendo subir nas pressas, João Vai, Matheus Asiado, vamos aqui, vamos O cara tá difícil assar Cadê a rabiola, Júlio? Cadê sua rabiola? Aí, rabiola, aí, ó Pega um pedacinho pra mim, Júlio, um pedacinho comigo Cadê? Eita aí, cora Comi linha, comi linha, comi linha Cortei isso aí Comi linha, comi linha, comi linha, comi linha Ó a linha aí, pega, 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 pega Como que eu cortei? Tá de brincadeira, né, Jão? Fica, 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 calma, relaxa Segura, segura, segura Calma, relaxa Lá sai, ô, 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 Matheus Vai, puxa o seu, puxa Matheus choca, viado Ele não descarrega a parada E mal choca do caralho, ai, sério Louco, o Biel só passou ali, rapaziada Pra gente sentir Melhor você laçar, Biel Tem uma aqui de laçar não Biel, vai laçar lá embaixo no peixão ali, ó Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vambora Vai acompanhando Comenta muito, se inscreve Que o bagulho vai ser louco Aí eu tiro pra arrumar O couro vai comer Ó o Brenão O Brenão enxergou Enxergou o Brenão O Brenão acordou E os cordos chegam O Jato subindo dele de novo Enquanto isso aí, ó Os caras laçando aqui, ó Ó o Moisés O Moisés já é mais rápido O Moisés já tá aqui Já na esquina, filho Olha onde que eu tô, né? Olha onde que eu tô Só atrapalhando aí Louco pra nós cortar você Vou subir o meu Levantar o dele aqui Rapidão Meu Deus, Jato Já que os caras vai subir Lá da rua Acho que vai, hein? Conteúdo Os caras laçando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, filho, vou tomar Poxa Você choca, cara É normal Vou ficar de aparadice Bora com a porra Fala a cidade Vai, Bia Fala a salacurna O Brenão chegou aí, rapaziada Trouxe os peixão aí, ó Já vai empinar também Vamos que vamos Ah Já fazendo a volta Já fazendo a volta o que, filho? Estourou, estourou Estourou nada, filho Ó a minha linha, cara Matem os tapas da parede Os caras vão cortar do lado Vamos, vamos, Moisés Eita, Moisés Vou puxar na linha de alguém Aí, corte, Matheus Aí, ó Descendo aí, ó Aí, Matheus Ah, mano, esse Matheus Não, dando um carrete lá Só porque tá de nylon Já na linha lisa Eu quero ver Ah, tá Na linha lisa Eu quero ver, filho Olha lá, ó Vai, Matheus Era pra ter passado o facão já Já que passa o facão ali, ó Fazer Pode cortar ali, ó Oxi O bagulho é pipa no alto, filho Aí, Matheus Se você não vir pra cá O Brenão tá laçando ali, ó Vamos ver, vamos ver O bagulho tá louco, rapaziada Seiralzinho Caralho, fechão Poxa, rapaziada, ó Tá, poxa Na mão, rapaziada Se pegar Se pegar É na mão, rapaziada Na mão, fechão Ah, veio lá Na mão O fechão, rapaziada O Brenão cortou ali, ó Olha a linha do Breno aí, Brenão Entra na sua linha do Moisés, ó Vira essa merda do alto, caralho Ô, ô, papo Eita aí, você já tá atrapalhando, mano Só atrapalha, atrapalha Só atrapalha, atrapalha Quem cortou o Matheus aí, já? Ninguém cortou, não? Você cortou o Matheus? Não, ninguém viu Pode ser 21, não Ó, entra, quase cortou o Breno, ó O Breno, o quê? O Breno laçando ali também E o Rogerinho vai laçar no transparente ali, ó Vamos ver Vamos que vamos Pode ir, filho Desparente, é um auditário, ó Dá moral, mano Não é como descarrega o carro aí, ó Não vai laçar na, rapaziada Vamos ver, vamos ver, ó Eita, rasgou a folha do peixão Já era, rapaziada Cortou logo a folha Oxi, mano, qual que é a sua brisa, ô Jonzinho? Fala pra mim, Jonzinho Fala pra mim, é um pastel que você quer? Pra você ficar suave? Faz ferrado Olá, rapaziada Ó, vim pra vir numa andada aqui Lotado, filho Lotadíssimo Já consigo ver a linha aqui, rapaziada? Já vai jogando Mas eu não sei pra trás, mas dá pra você cortar ele Ó lá, ó Lotadão, eu não tô vendo a linha, não Triste, enroscou, enroscou Será que dá pra ver onde enroscou aqui? Rapaziada, não tô vendo onde enroscou aqui, mano Ó lá, ó os caras fatiando tudo, ó Escapou, escapou, escapou É o Rogério ali? É o Rogério ali? É o Rogério, olha ali Tá, poxa, rapaziada Destruição, hein, mano Rapaziada, ó Rogério foi pra botar no mucho Tem um peixinho virando aqui, ó Pra cortar os moleque na mão Ó o Brennan, já tô deixando desde ali no esquema Vamos ver, vamos ver Ah, o peixão nem veio, viado Só ficou reto Ó o Rogério lá, sendo lá embaixo Pegou, sim Pegou Eita porra aí Eita porra, Rogério Você vai tomar na mão aí, Rogério Ah, para, 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 fio Para, 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 velho Cadê a linha desse cara? Cadê a linha do cara? Come linha, come linha, come linha, come linha Ah, vira, mora Come linha, Matheus É, mano Pelo, o cara tá parado Oxe, cadê a linha dessa Desses pibons? Calma Oxe, já passou, filho Tá ali, ó, tá ali, ó Vai, caralho Com ele o caralho da linha, mano Na moral O cara fica de burro O cara vai ficar de burro aqui, mano O bagulho escapou O pibia E eu tomo óleo E o cara fica assim, ó Enroscou a linha aí? Acordiu Tem alguém que tem gente com linha Cadê, ó, o Hugo enrolou Pegou, com melinha aí, ó Mas aí É o seguinte, rapaziada A gente vai jogar no canto ali Joga mais pro canto aí Isso aí mesmo, deixa aí, ó Marcha, rapaziada O Brenão acabou indo junto, mano Os caras tá comendo linha também O bagulho tá feio, rapaziada Puxa aí, senão os caras vão pegar na rua lá, ó Não, a sua tá lá na outra rua, João Na outra rua Tô merrendo Tá Vai, rola Moscando Colocando aqui, ó Moscando, rapaziada Mas é isso, mano, ó Vou tá iniciando outro vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa seu like Se inscreve aí Ative o sininho pra fortalecer Ixi, agora ferrou então, hein, mano Vai ter que subir com a sua Olha Eu vou subir com a do Hugo, caralho Felizmente Felizmente, pô Rapaziada, mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Segue no Instagram lá Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro E é nóis Tamo junto Forte abraço E com a do Hugo E com a rama